Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Principal revelação do esporte nos últimos anos, o lateral-direito, Pedro Lima, de 17 anos, segue despertando interesse de gigantes clubes do futebol europeu. Segundo o jornal espanhol, AS, após receber sondagens e consultas sobre sua situação contratual de clubes ingleses, como Manchester City, Liverpool, e Chelsea, o garoto, chamado pela matéria de, herdeiro de Cafu, em referência ao lendário lateral brasileiro, agora também vem sendo observado pelo Paris Saint-Germain, da França, Juventus da Itália, e os espanhóis, Barcelona e Real Madrid, este último que segundo o jornal vê o atleta como uma opção para uma possível saída do histórico lateral espanhol. Dani Carvajal. Vale destacar que o clube espanhol tem dado muito espaço a jovens talentos brasileiros nos últimos anos, como os atacantes, Vini Júnior, Rodrigo Góes, e mais recentemente o atacante Hendrique, do Palmeiras, que irá se transferir para o clube merengue no meio do ano. Em contato com o Globo Esporte, agente de Pedro Lima, Renato Guimarães, confirmou que o garoto recebeu sondagens dos clubes citados na matéria do jornal AIS, mas não houve proposta oficial. O esporte, por sua vez, tem tratado a procura pelo atleta como mera especulação. Semanalmente surgem consultas de clubes diversos. As especulações precisam ser tratadas como especulações. É um atleta jovem com um potencial de desenvolvimento gigantesco. Tem atuado com maturidade. O interesse do esporte agora é como ele está sendo aproveitando com o clube. Não estamos perdendo o foco que é de fato o acesso do esporte. Mas é natural que ele venha despertando interesse dos clubes. Estamos tratando com naturalidade tudo isso, afirmou João Marcelo Barros, integrante do comitê gestor do esporte. Vale destacar que nos últimos meses, a multa de Pedro Lima sofreu considerável aumento na celebração do novo contrato do Prata da Casa na Ilha do Retiro renovado com validade até setembro de 2027, justamente para proteger o leão do assédio europeu. Para transferências nacionais, a multa pulou de 15 milhões de reais para 55 milhões de reais. Para internacionais, de 10 milhões de euros para 12 milhões de euros, aproximadamente 65,4 milhões de reais na cotação atual. E aí torcedor rubro-negro, você acredita em uma saída de Pedro Lima do esporte na próxima janela internacional em julho? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!